Ah, feliz que até hoje eu tenho por isso não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora, minha mãe visita toda de praga Vamos visitar Paris, yeah, hoje não falta mais nada Eu faço pra viver, isso tá tudo na barra Manda grana e depois eu vou dormir, faço de novo Eles se perguntam como eu consegui, tá tudo na minha mão Eu tava longe de Grifio, hoje eu só ando de praga Dois segura no teu nariz, deixa eu só caramelar Caramelada, mano, cheio de sangue no olho, mano Avisa pra eles que eu tô chegando, enquanto vocês falam eu tô faturando o melhor Enchendo meu boi, cara Ai, comprou na vitrine e tem pra ninguém E o bonde manda nasci, oi, agora o vice anota que cê Antes não era ninguém Agora sei que ela vem Tô com o diamante no 10 Olha o meu time, leu, bitch Conta do cash, leu, ho Cheio de grife, yeah, bitch Rebole e desce, yeah, ho Ah, eles que até eu já tenho interesse, não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora, minha mãe visita toda de praga Vamos visitar Paris, yeah, hoje não falta mais nada Eu faço a gente pra viver, ó Isso tá tudo na vaga Ah, manda cana e depois eu vou doer E faço de novo, ó Ele se perguntando como eu consegui Tá tudo na minha mão Eu tava longe de grife, ó Hoje eu só ando de praga Dois segura no teu nariz, ó Deixa eu só caramelar Bitch, contra do cash, leu, ho Cheio de grife, yeah Tchau